Olá, boa noite. Agora sim, sejam bem-vindos. Chegamos ao nosso último encontro referente às atividades que contemplaram a construção do Currículo da Educação Municipal de Hortolândia, elaborado de forma participativa, coletiva e democrática, com foco no diálogo e troca de experiências. Essa atividade, realizada pela Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, envolveu mais de mil profissionais da educação. Este encontro, que tratará do percurso da construção das diretrizes curriculares de Hortolândia, contempla o público do ensino fundamental e da educação infantil. Contará com a participação dos professores Fernando Moraes, nosso secretário de Educação, professor Donizete Faria, professor César Calegari, professora Sônia da Rúbia e a professora Eliane Aguiar. Ressaltamos que, até sexta-feira, este evento estará disponibilizado aqui no canal da Secretaria com a interpretação em libras. Para darmos início, então, a este evento, convidamos para a fala de abertura o nosso secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, o professor Fernando Moraes. Boa noite, pessoal! Que alegria a gente poder estar aqui, mesmo que virtualmente, né? A gente já começou a ter alguns encontros presenciais, mas esse não foi possível até pela organização das datas. Eu sei que vocês estão absolutamente atarefados com essa reta final do calendário escolar, né? Mas é uma alegria, mesmo a gente não poder se olhar, se abraçar, a gente aqui conseguir ter essa troca, falar um pouquinho de toda essa experiência riquíssima, né? Que é a construção, a elaboração, a formação que envolve o nosso currículo, né? Currículo próprio e como isso tem sido tão especial. Eu quero aqui cumprimentar o professor César Caligari, grande companheiro nosso. O professor sonhou com a gente esse projeto, esse programa. Ele, em nenhum momento, deixou a peteca cair, mesmo num período tão difícil, né? Que estamos ainda sob uma pandemia, mas começamos esse percurso na fase mais aguda da contaminação, escolas fechadas, tudo aquilo que vocês... Só de lembrar, a gente já sente uma tristeza, né, gente? Mas conseguimos aí avançar e o professor, quero em nome dele cumprimentar toda a equipe que ele trouxe aí para nos assessorar, para fazer as formações, as estações de vivência. Então, foi tudo muito singular, especial e importante. Quero aqui cumprimentar a Fátima, a nossa diretora de Ciência e Tecnologia, a Fabiana, a Adriane da Comunicação, que corre o tempo todo para chegar aí os instrumentais de comunicação para vocês. Eu quero cumprimentar cada diretor nosso da educação, diretores da área meio, diretores da área fim, faço questão de nominar a equipe estratégica, os supervisores, o diretor do Departamento de Educação Fundamental, o grande e inigualável José Luiz. Quero cumprimentar a Simone Locatelli, minha querida, profissional competente da educação infantil. Cumprimentar a minha adjunta, Roberta Moraes. Cumprimentar a nossa diretora de Segurança Alimentar, que é um trabalho tão importante que ela faz para a educação. Então, eu quero discutir muito com vocês e refletir sobre isso, a importância da segurança alimentar dentro do nosso currículo, mas também no campo estratégico da educação, até porque a segurança alimentar, ela é responsável, melhor, a alimentação escolar é o maior programa de segurança alimentar de uma cidade, gente. São mais de 90 mil refeições dia, olha o tamanho disso. E a Alessandra Sarto e toda a sua equipe, sempre muito comprometida, e é mais do que a gestão, o escopo técnico que envolve esse departamento, mas preocupado com tudo que envolve essas vulnerabilidades que muitas das nossas crianças são acometidas. E vocês que estão na ponta sabem bem disso, sabem a realidade tão sofrida que muitos alunos, alunas, estão aí, infelizmente, crianças, sendo submetidas a crueldades, não só dos fatores de ordem econômico, mas tudo que envolve esse mundo adulto. Eu quero aqui cumprimentar, de forma até muito especial, a nossa diretora administrativa financeira, que é a Simônia Antoniel, que, com a sua equipe, faz um excelente trabalho, tanto que nós estamos aqui, possivelmente, também, por todo esse esforço, que é possível fazer isso, pelo esforço dessa equipe, que correu atrás, conseguimos cumprir os prazos, e tudo que envolve essa estrutura dinâmica de um orçamento da educação, das regulações que temos. Então, Simônia Antoniel, estenda em seu nome todo o meu cumprimento à equipe da área administrativa da secretaria. Enfim, gente, cumprimentar os coordenadores pedagógicos, vocês, gestores das escolas, todos vocês aqui, gestor, o diretor, a diretora, o assistente de direção, os coordenadores pedagógicos que atuam no Paulo Freire, os coordenadores pedagógicos que atuam nas escolas, todos vocês, todos os profissionais da manutenção, da limpeza, todos vocês que compõem esse organismo vivo que é a educação. Quero aqui, em nome do prefeito Zezé Gomes, um prefeito dedicado, comprometido com a Secretaria de Educação, preocupado, que apoiou na região, em toda a região metropolitana de Campinas, quando nós tomamos as decisões que tomamos para proteger a vida, a vida de todos nós que compomos, a comunidade escolar. O prefeito foi firme e segurou todas as tentativas de intervenções internas, externas, políticas, seja lá o que for. Então, o Zezé merece todo o meu respeito, em nome dele, eu quero aqui agradecer cada um de vocês que participaram e participam desse processo de construção orgânica do nosso currículo. Eu quero fazer uma menção a uma pessoa, em nome dele, que ninguém se sinta, de forma alguma, desprestigiado, mas em nome dele e toda a equipe da Supervisão, que é o professor Donizete. O Donizete tem quase que permanentemente conversado comigo, a gente se debruça sobre os detalhes, não só aquilo que é sistêmico, organizacional da educação, mas se debruça nas preocupações mais diversas para que o trabalho seja executado com proficiência, com organização, com sistematização, com planejamento. Então, Donizete, você é muito importante para nós e o seu trabalho, junto com a Supervisão, reflete o dia de hoje, um percurso formativo complexo, como já disse aqui há pouco, diante de cenários muito tristes, que o Brasil vem vivendo, o mundo vem vivendo, mas conseguimos permanecer firmes, com objetivos muito bem definidos, com todo o apoio da assessoria técnica da equipe, do professor César Caligari, mas sem o seu esforço, e de toda a sua equipe que compôs aí a gestão desse processo, que chegamos ao longo do ano até aqui, é fato que foi determinante para a gente colher os bons resultados que estamos colhendo. todos os professores, que foram educadores, infantis, professores, o pessoal da área meio das escolas, que foram superimportantes, aliás, os protagonistas desse processo, com as suas contribuições, todas as rodas de conversa, todos os webinários, que participaram de forma de... com muito avivamento. Eu assistia e tentava não intervir, que não é esse o objetivo, eu tenho muito mais a aprender com vocês do que qualquer outra coisa. Eu brincava aqui nos bastidores, antes de começar aqui, esse webinário, com o professor, com o Doni, com a equipe, que o fato do secretário não atrapalhar é a melhor contribuição que ele pode dar. Eu aprendo muito com vocês, é uma estação de vivência maravilhosa na minha vida, e tenho certeza que a gente tem muita coisa boa ainda para fazer, para sonhar junto. O currículo, vocês já cansaram de me ouvir falar desde quando fui convidado pelo então prefeito Ângelo Perugini, que sonhou com a gente também esse currículo. Eu não me esqueço do dia em que eu fui apresentar a minuta para ele do projeto, do programa, na casa dele, no dia antes que ele foi internado, e ele já estava ali com alguma dificuldade respiratória, mas achava que era uma outra situação, e ele se debruçou sobre a reflexão comigo e falou Fernando, que coisa boa, quem conheceu o Ângelo já consegue certamente sentir essa fala, né? Que coisa boa, Fernando, eu construí escola, a cidade cresceu em governos meus, outros, mas a gente fez tanta coisa estrutural para a educação, mas isso, Fernando, é transcendental, eu nunca esqueço essa fala dele, nunca esqueço, daquele jeito dele de acolhedor, que era um exímio acolhedor, ele disse, faça, e faça, Fernando, com todo entusiasmo, então, passado oito meses, né, que o Ângelo nos deixou, eu fico aqui numa anamnese emocional com relação a tudo isso, porque o currículo, ele foi ponto-chave de um pilar estratégico para a gente pensar a educação na nossa cidade, tudo passa por uma discussão curricular, e não é que não tinha, não é que não existia, pelo contrário, o que mais tem de precioso nessa rede são os aprenderes, os saberes construídos historicamente, desde quando Hortolândia era um distrito de Sumaré, Hortolândia sempre teve uma espacialidade pedagógica muito rica, com grandes localismos, com grandes potenciais, então, nada mais, não é trazer algo e falar é novo, não, pelo contrário, é resgatar na história, é recuperar pela reflexão, trazer na memória tudo o que foi construído para essa reflexão estrutural de um currículo próprio, então, eu fico muito feliz com todo o envolvimento de vocês, mesmo diante de todos os desafios que nos foram dados, eu nunca esqueço uma fala da minha amiga Cenise, que deve estar aí nos assistindo, a Cenise em Monte Vicente, a Cenise, quando a gente trabalhou junto em outro projeto na Petrobras, uma vez eu conversando com ela e falando para ela das dificuldades que a gente vinha enfrentando, ela olhou para mim, Cenise, eu acho que você vai lembrar disso, disse assim, Fernando, eu ainda um pouco mais jovenzinho, ela falou assim, Fernando, mais importante do que olhar para o modelo do dano, do que está aí, as dificuldades, as vulnerabilidades, aquele discurso de novo isso, já fizemos no passado, não tem mais jeito, é a gente olhar, Fernando, o modelo do desafio, olha que bonito isso, gente, mais importante do que o modelo do dano, é o modelo do desafio, daquilo que nos traz entusiasmo, esperança, comprometimento, alteridade, capacidade de reflexão, capacidade de mudança, de ação, então vocês foram absolutamente comprometidos com tudo isso, mesmo diante de tudo que nós passamos, vocês continuaram firmes, não, em momento nenhum, houve uma nuvem sobre nós, sobre, ah, vamos para isso, vamos deixar para o ano que vem, não, nós continuamos, foi um movimento pedagógico motopropulsor, que se alimentou das próprias energias, das boas energias, de todos aqueles que acreditaram nesse percurso, então, nós não terminamos, e não vamos terminar o currículo, não é essa a proposta, acabou, não, um documento final termina, não, quando nós acabamos ele, estruturalmente, é que nós começamos a viver, hoje, então, essa fase agora, que o professor vai aqui expor a vocês, do Enzete vai expor, a equipe técnica vai expor, de tudo que nós fizemos, uma consolidação sistêmica, organizada, ela reproduz o que há de vir, olha que bonito, isso não é o que passou, o que passou vai ser apresentado, agora, é o que há de vir, é quando nós estivermos já na execução do currículo, como proposta da Educação Municipal de Hortolândia, que em 2022, retomando o calendário escolar, a gente consiga já caminhar para experienciar tudo o que foi refletido, experienciado, laboratoriado por vocês, então, é só uma etapa das muitas que virão, para que a gente possa começar 2022, vai ficar um tempo esse documento sendo publicizado, degustado por vocês pedagogicamente, com total liberdade para vocês fazerem apontamentos, considerações, para a gente conseguir prosseguir o modelo do desafio ao qual nós nos propusemos, não é, gente? Então, mais do que o discurso, ó, a vida, ó, certo, não tem jeito, como tem tudo que é lugar, o ser humano é assim, não sou eu que vou conseguir, ninguém vai conseguir dizer a bandeira da esperança, mas eu ainda prefiro o discurso do entusiasmo, do sonho, da capacidade de realização, as estruturas, às vezes, elas nos deixam muito, muitas vezes, desmotivados, até mesmo, né, pensando, ah, será que vale a pena? Mas não, eu ainda prefiro a esperança de Paulo Freire, não a esperança da espera, mas a esperança da ação, esperançar, esperançar novas possibilidades, esperançar cumprimentos de paradigmas que já não mais se adequam às nossas realidades, esperançar para que a gente possa dar as mãos diante dessas dificuldades como nós demos as mãos aí durante a pandemia e tem muita gente que confunde política com movimento, com movimento de ação, né, dentro da educação ou por candidato A, B, perder a eleição, então tudo que eu puder criticar, eu vou criticar, eu vou empolhar, eu vou no chat lá escrever para complicar, gente, mal sabem vocês que isso me alimenta, me alimenta de saber que nós estamos fazendo a coisa certa, porque nós temos uma grande maioria dando a mão com a gente para prosseguir em frente, então, e mesmo você que em algum momento acha que não, ah, não tem jeito, eu acredito também em você, que nós podemos também contar com seus saberes, com seus aprenderes, com suas estações de vivências, porque todo mundo, todos que compõem a Educação Municipal de Hortolândia é importante e especial para nós, então, olha, eu fico muito feliz, professor César, todos vocês que eu nominei, Donizete, Simone, Roberta, José Luiz, Simone, Antôniel, Alessandra, todos vocês que compõem esse corpo estratégico, diretores de escolas, todos vocês, supervisores, coordenadores, professores, educadores, são, são a espinha, dorsal, para que a gente possa caminhar, correr, se movimentar, para que esse trabalho seja bem sucedido. Muito obrigado, boa noite para vocês. Obrigada, secretário, obrigada, viu, diante dos seus agradecimentos, nós é que temos que lhe agradecer pelas suas palavras, pelo seu esforço e dedicação pela educação aqui de Hortolândia. Aproveito e agradeço também todos os nossos servidores da educação que estão aqui participando conosco dessa atividade, nós já estamos nos aproximando de 400 pessoas nos acompanhando aqui pelo YouTube. Lembramos que quem não conseguir assistir ao vivo ou que queira rever as apresentações, os vídeos, eles sempre ficam disponíveis aqui no canal da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. No canal você também encontra muito conteúdo de qualidade para os alunos, para os profissionais, então, acessem, curtam, sigam o canal para vocês acompanharem os vídeos que são postados. Se você não é inscrito no canal, então aproveita e faz a sua inscrição. No chat do evento será disponibilizado logo mais o link para registro de presença para emissão dos certificados, assim como vocês já estão acostumados. Lembrando que hoje essa sessão formativa é tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Tá bom? Agora, para darmos continuidade ao evento convido o professor Donizete Faria que fará a apresentação preliminar do roteiro do currículo e também os principais pontos do documento. Boa noite, professor. Boa noite. Em nome do nosso secretário, professor Fernando, eu saúdo a todos, a equipe dos bastidores, não vou me atentar nos nomes, eu acho que o Fernando foi feliz em traçar esse percurso coletivo. Bom, nós estávamos conversando aqui nos bastidores que parece que foi ontem que nós começamos a conversar sobre o currículo, né? Então, o professor César nos possibilitou aprendizagens significativas e o primeiro movimento de conversa que nós iniciamos em julho foi a apresentação de um esqueleto de duas folhas. e hoje o documento ele compõe um arquivo de mais de 400 páginas. É uma produção intelectual, é uma produção acadêmica, é uma produção de rede, né? Então, eu particularmente não posso esconder a minha alegria em perceber esse movimento, né? Que começou lá o professor César com duas folhinhas, que nós chamamos de nosso esqueleto e hoje nos assusta um pouco quando nós recebemos um documento de mais de 400 páginas. E isso é um exercício, né? De rede, é um exercício coletivo. Bom, eu vou apresentar aqui de uma forma mais geral o que esse currículo representa para nós, tá? e nós vamos seguir aí com as participações da professora Sônia Larrub, da professora Eliane, que foram pessoas que nos ajudaram no processo de pensar a construção desse currículo. De antemão, o professor César, secretário Fernando, eu queria quebrar o protocolo e agradecer publicamente a equipe do centro de formação, equipe forte, equipe íntegra, uma equipe que nos ajudou a chegar nesse momento. Merecem todo o reconhecimento público porque fizeram desse momento um momento de esperança, essa é a palavra, acreditaram no processo e se envolveram de tamanho, de tamanha perspectiva imensurável. Então, eu quero aqui agradecer a toda a equipe do centro de formação que esteve por trás de todo esse movimento e, logicamente, agradecer a todos os gestores, professores, profissionais que participaram do processo. Bom, a construção de um currículo municipal, ele tem duas bases. A legal, não é, isso não sai da cabeça de alguém, isso tem uma base legal, e ele também tem uma base que é pautada nos sonhos, de um currículo municipal, ele projeta o que nós desejamos para uma educação de uma rede. Qual que é o objetivo principal de um currículo municipal? Oferecer diretrizes e orientações que sejam utilizadas numa rede e que tenham como principal objetivo a garantia dos direitos de aprendizagem de nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, e a base que esse currículo nos traz, que legitima esse momento de construção, começa lá na Constituição Federal, passa pela LDB, é apresentada no Plano Nacional Educação, no Plano Municipal Educação, e culmina com a BNCC. Bom, Hortolândia, ela tem um movimento expressivo de caráter formativo, ela tem uma marca diferenciada na grande região metropolitana de Campinas, e ela sempre buscou historicamente trazer essa perspectiva de discussão para alinhar as diretrizes municipais. Mas tem algo que, neste momento, é muito característico, a coragem, sem demagogia nenhuma, a coragem do secretário Fernando, em lançar mão, lançar mão e desafiar a rede municipal a construir um currículo próprio. Por que que eu digo que é um desafio? Porque foi um ano, né, pandêmico, né, um momento de excepcionalidade global, não foi municipal, né, o planeta estava num momento caótico, em que a pandemia trouxe aí perdas, sofrimentos, consequências, e, de alguma forma, a rede municipal de Hortolândia resistiu a esse processo, buscando contribuir e acreditando na possibilidade da existência de um documento representativo. Esse desafio, ele nos trouxe novas possibilidades, né, e qual que é a possibilidade? A apresentação que o Fernando muito bem colocou de um documento que não está acabado, pelo contrário, de um documento que vai começar a exigir de cada um de nós, profissionais da rede municipal de educação da cidade de Hortolândia, o compromisso de aprender a aprender. O convite que o currículo nos faz é olhar para o movimento da rede municipal, olhar para a rede municipal, olhar para as nossas práticas, olhar para as nossas crianças, olhar para a relação que a escola tem com a comunidade e construir uma política educacional de orientação que qualifique os processos de ensinar e aprender de uma rede grande como a nossa. mudança. Nós temos vários exercícios e tentativas de percurso que foram muito bem sucedidas, mas não caminharam. E eu posso dizer isso como profissional da rede. Nós, em 2009, fizemos a nossa primeira conferência municipal de educação, pautada nos princípios da discussão nacional de educação e paramos naquele movimento de discussão e nada foi feito, nada foi produzido. Aprendemos muito com aquele movimento do CONAI, da Conferência Nacional de Educação, mas paramos na discussão. De 2012 a 2017, nós fizemos um grande exercício de construção curricular da educação infantil. A professora Sônia Larrubia teve acesso a esse material e na leitura que nós fizemos desse documento da educação infantil, nós ficamos basicamente dez horas na sexta-feira fazendo uma leitura total do documento. Teve uma hora que a gente não conseguia mais nem enxergar nada e nós conseguimos enxergar o processo que começou em 2012. E o ensino fundamental ele sempre se caracterizou por um conjunto de políticas que estavam, que existiam, mas estavam soltas, cada uma no seu quadrado, vamos dizer assim. Nós sabíamos o que nós queríamos sobre a questão das aprendizagens, sobre a questão da inclusão, mas todos em documentos separados. E o grande exercício que o currículo nos trouxe a pensar e a produzir foi a centralização de todas as ideias desses documentos num documento que é o currículo municipal. Em 2021, especificamente, nós passamos por um processo participativo de muita, muita aprendizagem. aprendizagem. Nós tivemos as sessões formativas, nós tivemos as discussões nos HTPCs, nós tivemos as formações da coordenação, nós tivemos as discussões do centro de formação, nós orientamos discussões, nós trouxemos grupos de trabalho, nós tivemos a participação no portal com as contribuições individuais e coletivas que representam muito a construção desse documento, né? E nós tivemos a possibilidade de mostrar para a rede municipal que esta rede, mesmo grandiosa, ela tem, sim, um potencial participativo e de colaboração imensurável. O ano de 2022 vai ser um ano que vai nos possibilitar a leitura na íntegra desse documento. Hoje tivemos uma reunião de diretores do qual nós fizemos uma apresentação da avaliação diagnóstica da rede municipal pós-pandemia, traçamos algumas diretrizes para 2022 e, dentre essas diretrizes, nós colocamos a importância e a legitimidade da leitura do currículo municipal quando nós retornarmos no ano 2022 para que nós possamos fazer as últimas arestas e fazer as últimas definições e, a partir dessa leitura de rede, dessa contribuição de rede, começar o exercício que o Fernando também colocou bem, que é o processo formativo desse currículo. Nós tivemos alguns números significativos que representam o quanto esta rede tem, sim, interesse na construção desse currículo. Sabemos que muitas coisas precisam ser melhoradas, mas sabemos também que muitas pessoas têm reconhecido o próprio poder de participação e de construção desse material. Nós tivemos na primeira sessão formativa de educação infantil na abertura, desculpa, 1.300 pessoas. Na primeira sessão formativa, 895. Na segunda sessão formativa, 768. Na outra, 771. Na segunda sessão formativa do fundamental, 632 pessoas. Na terceira sessão formativa de educação infantil, 685 pessoas. Na quarta sessão formativa da educação infantil, 783 pessoas. E na do fundamental, 1.120 pessoas. hoje, segundo a Fabiana, estamos chegando aproximadamente a mais de 400 pessoas. É um total de participação expressivo. E isso faz com que nós possamos nos motivar, porque nós temos uma rede acreditando no processo. Qual que é o nosso grande desafio? E finalizo a nossa perspectiva de reflexão de hoje. O nosso grande desafio não foi o currículo. Foi, será, na verdade, os desafios que nós teremos a partir da leitura e da aplicabilidade desse currículo, que é aprender a aprender. Nós estamos num novo modelo educacional, com novas reflexões que nos possibilitam um olhar outro para a escola, para a nossa prática, para as nossas aprendizagens. O outro desafio que nós temos é romper com os paradigmas. A educação mudou, a pandemia nos mostrou isso, e quem nós somos nesse processo de ressignificação, nesse processo de contexto, nesse percurso histórico social. Ressignificar as nossas práticas e percursos é fundamentalmente importante para que nós possamos enxergar possibilidades. E o mais desafiador de todos, buscar uma educação e uma escola outra, mais possível e que garanta o direito de todas as nossas crianças aprenderem. O currículo possibilita essas reflexões e é a partir dele que nós vamos mensurar, que nós vamos ressignificar, que nós vamos qualificar os processos desta rede municipal. Agradeço a possibilidade de estar à frente deste precioso momento e de ter aprendido muito. E agradeço à rede municipal pela participação e pela confiança e por acreditar que é possível a construção coletiva. Muito obrigado. Obrigada, Doni. Nós que lhe agradecemos por todas essas informações que você nos trouxe, por todo o seu empenho e dedicação que é imensurável para a construção do nosso currículo. Agora, ele que nos acompanhou ao longo desse processo, desse percurso, contribuindo com sua experiência, com seu conhecimento, eu convido, passo a palavra para o professor César Calegari. Boa noite, professor César. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Boa noite, Donizete. Eu sou testemunha nas nossas interações nesses últimos minhas vezes para o Donizete. Semana passada, nós estávamos trocando mensagens a uma hora da manhã, só para vocês terem uma ideia sobre o material que nós estávamos mandando para o Donizete e ele devolvendo. Então, eu quero, acho que até por justiça, normalmente o protocolo fala da gente falar do prefeito, secretário, mas eu vou começar aqui a falar do Donizete e a equipe brilhante, dedicada, que acompanha o Donizete e que tem interagido intensamente conosco e com a qual nós temos aprendido muito. Evidentemente que eu e as outras pessoas, daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas, temos a nossa experiência, a nossa trajetória e eu acho que talvez tenha sido por isso que nós recebemos esse convite para colaborar com a Hortolândia. Mas quero dizer aqui com a maior franqueza que nós temos aprendido muito com a experiência de todos que têm participado nas diferentes instâncias desse processo de construção curricular. Mas, enfim, quero agradecer a confiança do amigo Fernando Moraes, nós nos conhecemos em outros momentos na luta pela educação, agradecer também a confiança do prefeito, agradecer a Roberta também que deposita confiança no nosso trabalho, a subsecretária, e agradecer também ao José Luiz, a Simone Nucatelli, a Fátima, que de uma maneira muito carinhosa e muito competente com a sua equipe, tem interagido com a nossa equipe para propiciar essas possibilidades incríveis que a tecnologia nos coloca, que no momento de pandemia, nós, pelo contrário, trabalhamos mais ainda, como acontece também com os profissionais da educação nas escolas, mas também em torno desse projeto, nós acabamos trabalhando mais pelas possibilidades tecnológicas que nos foram abertas. Bom, eu aqui rapidamente quero também citar, vocês têm acompanhado toda a participação, a dedicação da professora Nacionela Rúbia, que liderou a nossa equipe, inclusive de consultores em relação à educação infantil, a professora Eliane Aguiar, que também liderou a equipe de consultores específicos para a área do ensino fundamental, o nosso querido Alan Mike, que interagiu o tempo inteiro na formulação da área, da área específica do currículo dentro do portal da Secretaria de Educação, junto com a equipe liderada pela Fátima, também a Aline, que nos secretariou, acompanhou, fez as atas de todas as reuniões que nós realizamos, e eu queria fazer aqui uma menção especial à professora Senise, que desenvolveu durante todo esse semestre um trabalho de muito boa qualidade no sentido de fortalecer a resiliência, um trabalho que foi realizado especificamente com grupos de gestores da rede municipal. Bom, feito esses agradecimentos, eu queria, então, dizer o seguinte, eu vou até reduzir um pouco aquilo que eu tinha planejado para dar mais espaço para um nível de detalhamento que vai ser desenvolvido pela professora Sônia e pela professora Liliane em relação às duas etapas. Mas, começando a dizer o seguinte, vocês sabem, aliás, esse foi objeto da minha intervenção na nossa primeira sessão formativa, lá em julho, que eu tive uma grande oportunidade na vida de estar no Conselho Nacional de Educação como conselheiro e recebi dos meus pares no Conselho Nacional da Educação a incumbência de presidir a elaboração da Base Nacional como curricular. E eu tive, então, uma grande experiência, uma grande vivência de poder, principalmente, liderar os trabalhos dentro do Conselho relacionados à educação infantil e ao ensino fundamental. O ensino médio é uma coisa que ficou para uma segunda etapa, da qual eu também participei, mas com críticas mais pesadas. Mas o que importa é dizer que também a Base Nacional como curricular, que é uma norma no Brasil, ela vem de outros momentos, vem da Constituição Federal, que já falava a respeito de uma base comum da educação brasileira, depois nós avançamos na Lei de Diretrizes e Base da Educação, que também falava sobre isso, fala sobre isso, porque é uma lei que está viva, nas conferências de educação, inclusive aquela que o Dona Isete acabou de citar, que houve as conferências municipais, que depois se desdobraram para as estaduais, depois foi a nacional, as conferências, a Conferência Nacional da Educação, ela disse com muita clareza numa das suas resoluções sobre a necessidade do Brasil desenvolver e criar uma base nacional comum, curricular, de natureza curricular, que pudesse expressar os direitos e objetivos de aprendizagem das crianças, jovens e adultos no Brasil. É uma base para a equidade, porque, num país tão desigual, inclusive em matéria de educação, como é o Brasil, era fundamental que nós pudéssemos fazer um esforço muito grande para enunciar com clareza quais são esses direitos de aprendizagem. Que direitos são esses? Direitos que devem ser para todos, qualquer criança, em qualquer lugar, em qualquer condição, toda criança, todo bebê, toda criança pequena, bem pequena, a criança que está nos anos iniciais no ensino fundamental, nos anos finais, no ensino médio, os adultos que frequentam os cursos de educação de jovens e adultos, enfim, todos, todos têm direitos, esses direitos fizemos um esforço grande para que eles pudessem ser claramente enunciados. Ora, como qualquer proposta de natureza curricular, currículo sempre é uma área de disputa, o primeiro ponto é esse. Então, a BNCC que acabou sendo aprovada depois de muitas audiências públicas, de muita briga, de muita convergência, muitas ajudas e muitas contribuições, ela, eu fui presidente, ela não é a BNCC dos meus sonhos, eu tenho críticas a ela, mas é aquilo que nós conseguimos no processo colegiado aprovar, e eu volto a dizer o que já disse para vocês em algum momento, a BNCC em face ao panorama que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é um panorama complicado, é um panorama, inclusive, de muitos retrocessos na área da educação, para não dizer de outros retrocessos, a base nacional como curricular, as suas concepções fundamentais, a visão de Brasil, a visão de cidadão, a visão de cidadania, ela é infinitamente mais avançada do que muito que nós estamos vendo hoje na educação brasileira, então, é algo a ser respeitado pelo seu conteúdo e pelo fato de ela ser uma norma nacional aprovada que deve, aí que está o ponto que eu queria falar, inspirar a construção das propostas curriculares dos estados, dos municípios, e é isso que o município de Hortolândia, mesmo numa condição complexa, desafiadora, como foi essa, é essa que foi descrita pelo secretário Fernando e pelo Donizete, no meio de uma pandemia, essa tarefa de, inspirados nos direitos de aprendizado, que estão colocados na BNCC, a cidade de Hortolândia resolve fazer o seu currículo próprio, mas não de uma forma comum, fazer isso de uma maneira participativa, quer dizer, eu tenho acompanhado, muito de perto, muitos movimentos no Brasil inteiro para a construção de currículos próprios, até porque a própria BNCC, como norma nacional, ela indicou o prazo para que esses currículos fossem construídos, mas, olha, quero dizer para vocês, a grande maioria, infelizmente, é um corte e cola da própria BNCC, e isso avança pouco, quando um currículo é feito de uma maneira não participativa, o destino dele frequentemente são as gavetas ou estantes, a proposta curricular que está inspirando esse movimento em Hortolândia, ela é muito bonita, porque ela envolve participação, ela envolve um convite para a produção autoral, propriamente dita, quer dizer, todos devem ser autores dessa proposta, e é por isso que a coisa está sendo caminhada num processo participativo, e ela tem a ver também com uma pergunta que o Fernando Moraes nos trouxe em uma das nossas primeiras conversas, o currículo deve sempre responder, o currículo próprio, que tipo de cidadão nós estamos imaginando formar a partir dos processos educativos, e para que tipo de cidade, e que tipo de sociedade. Então, no fundo, o currículo ele leva esse gene de utopia, de desejo, de esperança, como foi dito pelo Donizete e pelo Fernando. E é isso que nós caminhamos claramente, quer dizer, trazendo de um lado todo o conjunto de experiências e de produções que a cidade de Hortolândia desenvolveu em vários momentos do passado, que estão em documentos que foram respeitados, considerados, inclusive partes dele trazidos até em tóton para dentro da proposta curricular que nós estamos oferecendo para o debate nesse instante, e mais, todas as contribuições vivas desse momento, que como bem descreveu o Donizete, vieram das HTPCs, vieram das propostas que foram, propostas, sugestões e críticas postadas no próprio portal e em todo o processo de discussão permanente que presidiu a interação das nossas equipes, a equipe técnica da Secretaria de Educação de Hortolândia e a nossa equipe do Instituto Brasileiro de Sociologia e Aplicar. Então, são muitos os ensinamentos. Bom, volto aqui apenas para afirmar que currículo, a base nacional comum curricular é uma inspiração, assim como o currículo de Hortolândia, no momento em que ele for efetivamente finalizado, porque sempre tem momento que você tem que encapar essa coisa, dizer, olha, parou em pé, mas ele também vai se constituir numa inspiração, essa inspiração que vai, de alguma maneira, iluminar uma reflexão sobre os projetos políticos pedagógicos de cada escola, sobre os planos de aula e mais ainda, sobre a relação da escola com a comunidade, com as famílias, a relação da educação com outras áreas que concorrem para poder garantir os direitos educacionais, como a área de assistência social, a área da saúde, a área de assistência alimentar, o currículo, de alguma maneira, vai informar ou basear as decisões futuras a respeito de espaços e tempos na área da educação, construção de escolas, espaços escolares, vai imediatamente informar e dar uma base para as nossas, para as suas decisões a respeito dos materiais didáticos ou não didáticos que são escolhidos a cada ano ou a cada período, enfim, e o mais importante, o currículo é uma espécie de inspiração para o processo formativo permanente dos educadores, porque todos nós educadores temos direito à formação continuada e, com base nessa proposta curricular, sempre em movimento, sempre em construção, muito daquilo que o município fará nos próximos anos em termos de atividades formativas, terão como alicerce como base, como inspiração à proposta curricular. Bem, avancei mais do que queria nessa introdução, mas eu queria exibir para você, com a ajuda do Alan, como é que é composta, como é que está composto esse documento que tem Donizete, que falou mais de 400 páginas, mais de 400 páginas, até agora, 505, mas não se assustem, porque é um tipo de documento, como é, inclusive, a base, que tem montanhas de páginas, mas ele pode ser visto em partes, pode ser visto em todo, tem toda uma parte que é geral, partes específicas, enfim, e é um documento que veio para ter uma certa permanência, ele vai ser modificado, como eu já estava dizendo, em vários momentos, mas, de alguma maneira, ele não está aqui para responder, inclusive, as aflições de um momento específico, por exemplo, agora, da saída do processo de isolamento da pandemia, mas vamos lá, eu vou apresentar para vocês, basicamente, o sumário desse documento, que até agora tem 505 páginas, a primeira pode rodá-la, começa com uma breve caracterização do município, ela é muito breve mesmo, porque nós poderíamos contar, vocês podem nos contar, e a gente sistematiza uma história longa da própria emancipação de Hortolândia, todas as lutas e tudo o que isso significou na área da educação, mas ele está composto até agora de uma breve caracterização, depois, uma segunda parte, os princípios e fundamentos estruturantes do currículo, aí nós procuramos beber e nos desvaler muito daquilo que já havia sido formulado, inclusive, por vocês, tendo, então, a visão de educação e de educação integral no município de Hortolândia, a gente recupera para dentro do currículo toda aquela discussão a respeito de educação integral e educação em tempo integral, que são coisas diferentes, embora possam se juntar, mas dentro sempre daquela ideia de formação integral do indivíduo, do cidadão, e com isso também nos formamos como educadores de uma maneira integral. Tratamos também, embora de uma maneira breve, a educação inclusiva na rede, tratando aí de um olhar para a diversidade e os temas transversais, quero dizer que nós estamos incorporando as nossas convicções e, sobretudo, as convicções dos educadores doutorando de que, em educação, já que queremos formar sempre bons perguntadores, escola não pode ser lugar em que se proíba qualquer assunto. O que nós temos que ter a competência, a honestidade, a clareza e o preparo profissional para lidar, inclusive, com os assuntos mais delicados, de uma maneira profissional, de uma maneira preparada, porque são questões que a vida com os nossos alunos trazem para dentro da escola e não há questão proibida. Toda vez que querem fechar a porta com qualquer tipo de interdição, qualquer tipo de censura em relação a temas sensíveis ou não à educação, nós estamos fazendo tudo menos educação. Educação é liberdade, educação é coragem e capacidade profissional para lidar com todos os termos. Vamos tratar também de educação especial no contexto da educação inclusiva, a educação das relações étnico-raciais, esse não é apenas um temário que a lei nos obriga, porque isso faz parte da nossa história, essas relações étnico-raciais fazem parte da constituição da sociedade brasileira e, para elas, nós temos que dar esse mergulho na compreensão de todos os seus elementos constitutivos. vamos tratar da questão da avaliação, que é um tema importante, um tema geral, quer dizer, um capítulo geral em relação a isso, que vai ser depois desenvolvido especificamente, tanto para a educação infantil, quanto para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, há uma coisa, uma introdução à questão da avaliação, uma avaliação para a aprendizagem, não é a avaliação da aprendizagem, tão somente, mas uma avaliação para a aprendizagem que é tratada nesse capítulo. E depois, ainda na parte introdutória, vamos desenvolver elementos e concepções a respeito de cultura digital e multiletramentos. Aí vai mais na linha de que a questão das novas possibilidades tecnológicas não são apenas a apresentação ou oferecimento de instrumentos de comunicação. Trata-se aí também de uma linguagem e, como toda linguagem, ela deve ser um processo também, não apenas de aprendizagem, mas de criação. Então, tudo isso nós procuramos trazer nessa parte. Ainda em relação ao sumário, então, ele entra nas duas etapas. A etapa da educação infantil, vamos tratar dos fundamentos da educação infantil, tratamos das bases legais, dos princípios e bases conceituais, como se organiza o currículo com, para e da infância. Em relação às bases legais, nós vamos tratar de novo da BNCC, mas tratamos também das diretrizes curriculares da educação infantil, que eu tive a oportunidade de trabalhar muito nisso, sou, inclusive, o autor da resolução definidora das diretrizes curriculares da educação infantil quando era o membro do Conselho Nacional da Educação. Então, as diretrizes curriculares, a BNCC e outros documentos que foram elaborados no âmbito do Ministério da Educação e em alguns outros momentos, eles se compõem com toda a experiência que foi desenvolvida e sistematizada pela área de educação infantil de Hortolândia. Esse documento que o próprio Donizete chamou a atenção, que foi concluído em 2017, que ele volta agora de uma maneira mais atualizada, mas inspirando todo o trabalho que foi aqui realizado em termos de sistematização. Na educação infantil ainda tratamos das relações pedagógicas e intencionalidade educativa, o papel da educadora, do educador, do professor, da professora, como aquele que educa e cuida de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas em sua especificidade, a organização do cotidiano da escola, da educação infantil, a qualidade das interações, planejamento e ações cotidianas, as múltiplas linguagens, a Sônia vai falar disso agora com mais detalhe, articulado com os direitos de aprendizagem e os campos de experiência que estão lá na BNCC, e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e a documentação pedagógica. A Sônia Larrugia vai, na sequência, entrar mais em detalhes com vocês sobre isso. Na etapa de educação infantil, nós vamos tratar, como eu disse, especificamente, a especificidade da avaliação na educação infantil, avaliação como acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês, das crianças pequenas e bem pequenas e os diferentes formas e tipos de registros avaliativos, terminando com a articulação pedagógica da educação infantil com o ensino fundamental, todos vocês, todas vocês sabem que aí mora o perigo, aliás, aí moram também incríveis possibilidades de uma articulação melhor, mais intensa, com intencionalidade, tanto das profissionais de educação infantil, quanto daquelas profissionais que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos lá? No caso do ensino fundamental, que será desenvolvido apresentado detalhadamente pela professora Eliane Aguiar, logo em sequência, nós vamos também tratar dos fundamentos estruturantes do ensino fundamental dos anos iniciais, as bases legais, da mesma maneira, levam em consideração a base nacional como curricular, levam em consideração as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de nove anos, cuja autoria foi minha, essa aqui não, só participei, ela foi minha, eu escrevi no Conselho Nacional de Educação essas diretrizes, quando o ensino fundamental foi alterado para ter nove anos de duração. Então, nós fizemos aí um trabalho muito intenso, muito participativo também com várias audiências públicas nacionais. Bom, bases legais, pressupostos pedagógicos e estruturantes, e aí vamos entrar exatamente nas áreas, as áreas do conhecimento e os seus componentes. A Eliane vai descrever para vocês tudo o que foi feito, mas em termos de linguagens que envolvem língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática, que além de ser área é também componente, ciências e as ciências humanas envolvendo os componentes de história e de geografia. Pode passar o próximo, Alan? Bom, antes de passar o próximo volta, eu queria só fazer uma referência, porque vocês vão verificar uma parte, inclusive, extensa do documento, que nós estamos nos valendo de algumas categorias que foram apresentadas e não são oferecidas pela própria Base Nacional como curricular, mas nós fizemos um grande esforço de avanço naquilo que nós consideramos essencial e que, quero aqui dizer, pouca gente faz no Brasil, que é fazer um esforço de, com vocês, sistematizar algumas sugestões, algumas, entre aspas, orientações de possibilidades metodológicas para implementar esses conjuntos de competências, habilidades, direitos de aprendizagem que estão ali referidos, para que isso possa ser, não como uma receita, jamais uma receita, mas algo que possa ser lido, essas orientações pedagógicas, essas sugestões, como uma maneira de reflexão por parte de você, professora, você, professor, você, gestor educacional, coordenador pedagógico, enfim, todos vocês que fazem parte da equipe. então, é uma espécie de atrevimento, é, é uma espécie de atrevimento, nós oferecemos algumas orientações, com a explicação permanente de que elas não são receita, é algo que nós devemos, que vocês devem, no processo de, ainda de elaboração curricular, verificar se isso tem sentido, se não tem, e o que é que tem sentido para que a coisa possa caminhar. Enfim, eu encerro aqui, apenas para dizer para vocês o seguinte, o Donizete, o Fernando, todos da equipe, tiveram uma visão clara de que, apesar de todo o processo participativo que houve, particularmente, neste segundo semestre do ano de 2021, e diante de todas as demandas que todos os educadores estão tendo, volta ao período presencial e tudo mais, que era necessário e é necessário um retorno, uma retomada dessa, por isso nós estamos chamando de proposta, ainda não é o documento curricular, é uma proposta que será submetida à avaliação, à discussão, às sugestões todas, às críticas que houver, para que esse documento curricular possa, sim, aí ter a impressão digital e o DNA de toda a rede, uma visão de educação, um compromisso de educação da cidade de Hortolândia. Isso será feito, portanto, no início do ano que vem, mas essa etapa está sendo concluída agora, nesses próximos dias, com esse documento de 500 e tantas páginas, que nós estamos sistematizando para que a cidade possa, a rede de ensino possa se debruçar sobre ela. Eu passo, então, a palavra para a professora Sônia Larrúbia. Sônia, nossa companheira, tem se dedicado muito, muitos de vocês conhecem, porque participou de todas as dez, as sessões formativas da educação infantil, foram quatro, até agora. Assim como do ensino fundamental, foram quatro também, teve também as seis sessões formativas relacionadas à resiliência com a professora Senise, aquela primeira sessão formativa nossa, e essas sessões formativas serviram para estimular alguns debates específicos em alguns pontos considerados essenciais de discussão na rede. Delas vieram muitas sugestões, e a Sônia esteve presente em todas as sessões formativas, com as inúmeras horas de trabalho com a equipe do Donizete durante seis meses. Sônia, por favor, então, com você, nós estamos com prazo mais ou menos de uns 15, 20 minutos para cada uma das apresentações. Obrigado, Sônia. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui para apresentar para vocês o trabalho de um semestre inteiro, como disse o professor César, eu gostaria, então, já de iniciar a minha fala, agradecendo muito a equipe de formadoras do Centro Paulo Freire, da equipe de educação infantil, que participaram muito ativamente nessa articulação com a equipe do Instituto de Sociologia, com a rede. Na verdade, foram elas que fizeram essa ponte da gente com a equipe da secretaria e das escolas. e dizer que a proposta que eu vou apresentar para vocês, ela está elaborada com as contribuições do currículo de 2017, todo esse processo que o professor Donizete colocou, que começou em 2012, e que vocês acabaram escrevendo, o currículo de 2017, e também das contribuições individuais e coletivas e das coordenadoras pedagógicas, das formações que tiveram coordenadas pela equipe das professoras do Centro de Formação Paulo Freire. E aí, então, como o professor César já colocou no sumário, eu vou falar um pouco rapidamente de como a gente organizou o currículo. A gente parte, então, inicia com os fundamentos legais, trazendo principalmente a Constituição Federal, o ECA, a LDB, as diretrizes e a BNCC, que são legislações que, de certa forma, eles marcam um novo olhar para a educação infantil, um novo olhar para a infância. Pois, a partir da Constituição de 88, as crianças começaram a ser consideradas sujeitos de direitos, a serem agentes sociais, considerados também portadores de uma história e construtores das culturas infantis. Ou seja, a criança é influenciada pela cultura, pelo seu ambiente, mas ela também é produtora de cultura, principalmente das culturas infantis, que são aquelas culturas que as crianças fazem quando elas estão brincando, quando elas inventam brincadeiras, quando elas inventam suas histórias, quando elas inventam suas engenhocas. Em todos esses momentos, quando elas fazem os seus desenhos, em todos esses momentos, as crianças estão criando as culturas infantis. E é a partir daí que a gente faz, então, começa a pensar nesse currículo, tendo essa criança como sujeito de direito. Um outro... Pode passar ao próximo? Uma outra concepção que também é muito importante na elaboração do currículo é a questão da concepção de infância. Pensar que a infância é um conceito historicamente construído, ela não é algo que é dado naturalmente, ela é uma fase da vida, ela é uma tomada de consciência particularmente da particularidade da educação infantil, e aqui eu queria ressaltar também a importância de a gente considerar de pensar em infâncias, não só apenas uma infância, mas, na verdade, nós temos várias infâncias as quais nós temos que nos debruçar e olhar, conforme o contexto social em que a criança vive, conforme a cultura em que a criança está, essa infância, a criança vive determinadas experiências de infância. Então, nós podemos dizer que existem várias infâncias, e é nesse sentido que a gente precisa também olhar para essa diversidade existente. Pensando nessa diversidade, nessa concepção de infância, a gente passa, então, a pensar esse currículo, que é da, com e para a infância. Onde a gente vai, nessa parte da proposta curricular, pensar e escrever um pouquinho sobre quem são esses bebês, quem são essas crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Como está na BNCC, a gente usou essa determinação de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. e pensar como são os ritmos dessas crianças. Qual é o ritmo do bebê? Qual é o ritmo das crianças pequenas? Quais são os seus fazeres, os seus saberes, suas relações com os seus pares? Que é justamente na relação com os seus pares, que elas constroem as suas culturas infantis, como eu já falei anteriormente, e as relações também com os adultos e com o entorno. Então, falamos um pouco nessa parte, como são essas crianças? Como se dá esse desenvolvimento infantil? Um outro aspecto que a gente também colocou na questão do currículo é a diversidade e a inclusão das crianças. Embora esse tema esteja contemplado na parte geral, que faz parte, digamos assim, da política da cidade de Hortolândia, olhar para essas questões, tanto da inclusão como da diversidade, a gente considerou importante destacar também na educação infantil essa educação infantil que traz essa diversidade, considera essa diversidade das crianças. Então, trouxemos também para a especificidade da educação infantil, pensando como a gente pode, por exemplo, trabalhar com as questões etnorraciais, com as crianças, que não será trabalhando história da África, mas será, por exemplo, utilizando brinquedos, livros, que possam trazer a cultura africana e outras culturas, a cultura indígena. Então, é superimportante que ela esteja presente também no currículo da educação infantil para a gente trazer essa especificidade. Outra questão que a gente também traz quando a gente fala sobre o currículo são os eixos estruturantes, que é a interação e as brincadeiras, que são colocadas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, o tempo todo no trabalho da educação infantil devem estar presentes as interações e as brincadeiras. Como eu já disse, as interações entre as próprias crianças, as interações entre as crianças e os adultos que estão presentes no dia a dia. E essas interações, assim, as diretrizes curriculares, elas inspiraram a BNCC. É um documento que foi inspirador, além de outros. E os direitos de aprendizagem aparecem na BNCC e são os direitos de aprendizagem um ponto muito importante quando a gente está pensando nessa elaboração do currículo. Os direitos de aprendizagem, eles devem ser garantidos, são aspectos que devem estar presentes em todas as manifestações, em todos os dias, no planejamento diário do professor. E esses direitos são o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar-se, o conhecer-se, que são aspectos super importantes e que, no fazer do dia a dia da criança, eles devem estar presentes. Eles demonstram e estão relacionados com o modo de ser criança. Então, esses direitos, eles representam como a criança age, como a criança é. Eles também devem traduzir-se na organização do contexto e da prática cotidiana, com os bebês, com os tempos e rotinas, com os espaços, com os materiais e as materialidades. Então, ao planejar isso, o professor, o educador e a educadora precisa ter sempre em mente esses direitos e observar esses direitos e pensar como é que eu organizo o espaço da minha sala, como é que eu organizo, não só da sala, mas também da própria unidade escolar, para que esses direitos possam ser garantidos para as crianças no dia a dia. E, junto com os direitos, a gente também traz das diretrizes da BNCC, desculpe, também trazemos da BNCC os campos de experiência, que é o eu, o outro e nós, o corpo, os gestos e movimentos, os traços, sons, cores e formas, a escuta, fala, pensamento e imaginação, o espaço, os tempos, quantidades, relações e transformações. Ao trazer, a BNCC, ao trazer os campos de experiência como uma forma de organizar o currículo, ela rompe com aquela ideia de trabalhar com áreas de conhecimento, ou organizar o currículo também, às vezes, se organiza por datas comemorativas, se usava isso na educação infantil. E os campos de experiência, eles vêm romper com essa prática e trazem uma nova forma de pensarmos o currículo, de organizarmos o currículo. Os campos de experiência também, eles valorizam as práticas cotidianas da cultura, porque com os campos de experiência fica muito claro a questão de a gente colocar a criança no centro do prolejamento, no centro do currículo. São nas experiências que as crianças vivem. vivenciando esses campos de experiência é que elas aprendem, e também elas trazem, nesses campos de experiência, os conhecimentos construídos pela sociedade. Então, nos campos de experiência, se intercalam as experiências da criança e os conhecimentos construídos pela humanidade. e que esses campos de experiências também contemplam as identidades individuais e coletivas. Observando as crianças nos seus projetos, nas suas ideias, nas suas hipóteses, que a gente vai também construir e trabalhar junto com os campos de experiência. E é importante dizer também que os campos de experiência, eles não são separados. na verdade, eles se intercruzam, se interlaçam. Então, no mesmo projeto, por exemplo, você pode estar trabalhando com vários campos de experiência, que eles estão, ao mesmo tempo, sendo pensados, planejados pelo professor. Além disso, também, os campos de experiência, eles apoiam o professor, a educadora, a educadora no seu planejamento. Ou seja, o professor, a educadora, ele deve partir dos direitos de aprendizagem, ver quais os direitos de aprendizagem eu estou querendo desenvolver, olhar para esses campos de experiência, principalmente para as ementas dos campos de experiência que estão contemplados na proposta pedagógica do currículo de Hortolândia, e, observando isso, pensar nos seus projetos, pensar como você pode fazer o planejamento. que é o próximo item, pode passar a próxima imagem, por favor, que é justamente o próximo item que a gente vai tratar, que está dentro, acho que pulou um, pulou um aqui, que a gente vai tratar no currículo. As relações pedagógicas e a intencionalidade educativa. Principalmente pensando quem é esse professor, esse educador, que cuida e educa das crianças bem pequenas. Um dos aspectos de suma importância quando a gente pensa no papel do educador é pensar que o adulto, esse educador, ele é um adulto de referência e que ele deve construir vínculos, principalmente com as crianças, com todas as crianças, mas principalmente com os bebês, essa construção de vínculo se faz muito fundamental. E é numa ação compartilhada de cuidado e educação, também com relação à família, que é um dos papéis também desse professor, estabelecer essa relação compartilhada. Quando a própria Constituição coloca que a educação infantil ela é uma ação compartilhada entre a escola e a família, traz para a educação infantil esse papel, essa função também de nós fazermos essa articulação entre a família e a escola, que é fundamental, eu penso que em todo o ensino fundamental, mas principalmente nos berçários, na educação infantil, essa parceria se faz importantíssima. Uma outra questão seria a organização do cotidiano da escola e a qualidade das interações, que é pensar no acolhimento e no processo de adaptação do bebê, da criança, como que isso é feito, como que nós recebemos o bebê nos primeiros dias, a família, estar aberto para esse acolhimento, que seja um acolhimento respeitoso, um acolhimento onde a gente possa trazer as famílias para conhecerem a proposta da escola, conhecer a escola, os professores, para que essa relação seja uma relação de construção conjunta. Sabemos que, às vezes, há alguns conflitos também, algumas formas da família, às vezes, pensar de formas diferentes da escola, mas que é importante não ignorar esses conflitos, mas trazer para dentro da escola esses conflitos e dialogar, conversar com as famílias. e é nesse processo de adaptação e acolhimento que a gente vai conhecendo melhor a organização das famílias, conhecendo as culturas de cada família, as experiências que as crianças vivenciam, e trazendo isso para a escola, compartilhando também as experiências vividas pelas crianças na escola com as famílias. Eu estou olhando aqui o tempo, vou pedir para você fazer um esforço para a gente correr um pouquinho, sem prejuízo da sua apresentação, para dar tempo de, pelo menos, algumas questões apresentadas pela rede. Então, eu sugesto que você vá acelerar um pouquinho só. Obrigado. Tá bom, desculpe. Bom, então, seguindo aqui, faz parte também da organização do... da questão da rotina e planejamento. Com relação ao planejamento, é importante ter uma escuta sensível, uma observação atenta, que isso está bastante detalhado na proposta curricular, também reconhecer que os bebês e as crianças se expressam por meio dos movimentos, dos gestos, dos sorrisos, das brincadeiras, da contação de histórias. Dentro do planejamento também está o mapeamento da gestão do tempo, da organização dos espaços, da oferta dos materiais. Então, como eu organizo isso, faz parte também do planejamento do professor. E ter os direitos de aprendizagem e os campos de experiência como orientadores da sua prática pedagógica. Pode passar para o outro, por favor? Os objetivos de aprendizagem também estão aí na proposta e eles são considerados balizadores da prática docente, eles são centrados nos bebês, nas crianças bem pequenas, consideram os ritmos, as necessidades, as especificidades etárias, superam, eles superam aquela ideia de prática antecipatória e de aceleração na educação infantil, inspiram também a construção de estratégicas educativas que dialoguem, né, com os bebês, as crianças bem pequenas e que se situam na unidade escolar. Pode passar o próximo, por favor? E a documentação pedagógica também é uma parte superimportante do documento, ele aparece, né, a documentação como um elemento fundamental na parte do planejamento, ou seja, a documentação pedagógica irá ajudar o professor e educadora a fazer o seu planejamento, é uma estratégia, estratégia documental, ela se efetiva, né, por sistematização de vários registros, ela busca uma reflexão permanente sobre as situações e experiências vividas pelos bebês, né, nas interações que eles estabelecem, né, eles e as crianças, revela o processo de construção do conhecimento dos saberes, né, e fazer eles mobilizados, assim como as intenções e as ações pedagógicas, né, possibilitando aos profissionais refletirem sobre isso, né, pode passar, e é nessa reflexão que ajuda, né, os professores a fazer o seu planejamento e a documentação pedagógica também vai ajudar, né, os registros da documentação vai ajudar os profissionais a pensarem na avaliação da educação infantil, né, e na questão da avaliação a gente dá um destaque para o portfólio, o portfólio que é considerado um instrumento adotado pela rede municipal de Hortolândia, né, que inclui o relatório individual que registra o processo e a trajetória percorrida, né, pelas crianças e que serve também como ponto de partida para o educador em cada um dos segmentos da educação infantil e também, principalmente, na articulação, na transição para o ensino fundamental, né. Pode passar ao próximo, o último item, então, da nossa proposta, diz respeito sobre a articulação pedagógica da educação infantil com o ensino fundamental, né, onde é importantíssimo que a gente considere a especificidade de cada uma dessas etapas, né, a comunicação e trocas constantes entre os professores das duas etapas, a concepção de infância, a organização dos espaços, tempos e materiais, então, que o ensino fundamental leve em consideração como a educação infantil se organiza nesses aspectos, de maneira que no ensino fundamental também se possa possibilitar trabalhos em pequenos grupos para as crianças que possam se pensar em uma diferente organização, né, das salas de aula e também até nos recreios e outras, em outros, né, e também as diferentes leituras, né, que as, considerar as diferentes leituras que as crianças fazem, né, do mundo por meio de suas manifestações expressivas e pelas múltiplas linguagens. Desculpem a correria aí, né, eu não sei se ficou claro, mas acho que após a leitura vocês vão poder ter possibilidades, né, de lerem, refletirem, darem sugestões, criticarem, mudarem aquilo que acharem necessário. Eu só quero encerrar a minha fala realmente agradecendo, né, as professoras Solange, Cristiane, Daniela, Maib, Sirlene, né, que se colocaram à disposição e trabalharam conosco, comigo, e com a professora Anitta Viúdes Freitas, que também participou comigo muito de perto, né, na construção dessa proposta curricular para a educação infantil, e agradecer à cidade de Hortolândia e ao professor César Calegari também pela oportunidade de participação, né, nessa construção da proposta. Muito obrigada, desculpe aí a correria. Muito obrigado, Sônia. A luta continua, como a gente diz, mas obrigado pela sua brilhante contribuição, dedicada, com muita experiência acumulada, né, em outras experiências também, das quais, inclusive, participamos juntos. Eu passo agora a palavra, então, para a professora Eliane Aguiar, que vai tratar, então, com detalhes. Eliane, eu vou te pedir de antemão que você abrevie um pouco a sua apresentação. Embora o ensino fundamental, anos iniciais, ele tem um nível de detalhamento, né, muito grande, como vocês vão ver no documento, mas a Eliane vai ter que fazer um esforço grande de dar uma sintetizada para aquilo que talvez seja o mais importante para ser colocado agora. Eliane, com você, a palavra. Está sem som agora. Agora foi. Bom, obrigada, César, boa noite para todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós, realmente, hoje estamos, de certa forma, comemorando um trabalho muito árduo que fizemos todos ao longo do segundo semestre, né, e assim como todos aqui, eu queria agradecer muito à equipe do Donizete, que trabalhou diretamente comigo durante muitas semanas e trabalhou de um jeito bastante honesto, bastante responsável, bastante comprometido. É uma equipe, realmente, com a qual dá muito gosto de trabalhar porque é uma equipe que acredita de fato naquilo que está fazendo, né, então, é um trabalho, um exemplo de trabalho colaborativo nesse sentido de que, de fato, a equipe estava o tempo todo muito atenta e muito envolvida em todas as etapas, né, das sessões formativas, das leituras dos documentos, então, acho que, eu já disse isso pessoalmente para todos, né, durante os nossos encontros, mas acho importante fazer, né, esse agradecimento hoje, né, nesse momento em que a gente está falando da proposta curricular que está indo ao ar, né, finalmente conseguimos completá-la. Bom, eu vou rapidamente passar porque, de fato, a nossa etapa, né, da educação básica, ela é bastante complexa e demanda, assim, uma leitura e um entendimento bastante grande de várias coisas, né, eu acho que parte dessa configuração curricular, ela é, ela já vem daquilo que o professor César e a professora Sônia já colocaram, a gente tem uma parte ali que é uma parte comum, que traz, né, todas as referências, todas as leis, todos os documentos, né, que permeiam e nos quais a gente se baseou, né, como equipe, né, nós do IBSA e a equipe de Otolândia, né, que trabalhou o tempo todo nessa elaboração, e aí essa já é comum. E depois quando a gente entra especificamente na parte, né, de anos iniciais, a gente tem ali um primeiro momento em que a gente fala das bases legais para a elaboração desse currículo, né, então todas as questões que envolvem, né, a elaboração curricular, e a gente fala especificamente dos pressupostos de organização curricular dos anos iniciais. E, na medida em que a gente vai trazendo essas elaborações, uma questão que nós discutimos muito, né, internamente, que a gente acha bem importante, principalmente quando a gente pensa em relação à passagem dos anos iniciais, da educação infantil para os anos iniciais, é essa questão do processo avaliativo com foco, né, na aprendizagem dos estudantes. Então eu vou começar, antes de falar propriamente, né, dos exemplos que a gente trouxe dos quadros curriculares para explicar para vocês como é que eles estão organizados, Sonia e eu tínhamos combinado de falar um pouquinho disso para deixar muito claro para vocês que, embora a gente tenha no currículo uma, um item ali que fala exatamente sobre os processos o processo avaliativo, né, com foco na aprendizagem, nós temos especificidades nos segmentos, né, então o que é a avaliação ali na educação infantil e o que vai ser avaliação nos anos iniciais. E especificamente, né, quando a gente pensa nos dois processos, a gente está pensando numa coisa que é avaliação formativa é um processo e ele é um processo a serviço da aprendizagem. Então, ela só existe ali dentro das propostas que a gente faz ali no currículo considerando que o único sentido para que uma avaliação exista é fazer com que a criança, de fato, avance no seu processo de aprendizagem. E, por isso, todas as propostas avaliativas precisam ter, de fato, um olhar muito atento para aquilo que o estudante aprendeu ou não aprendeu e que precisa aprender. Então, a gente fez todo um trabalho ali dentro do currículo para apresentar essa noção dessa avaliação formativa como aquela que faz parte do processo de aprendizagem das crianças e que precisa ser olhada pelo professor, pela professora quando se organiza os planejamentos considerando que instrumentos que processos de avaliação vão ser colocados ali para que, de fato, eu consiga não só observar o que a criança aprendeu, mas como ela aprendeu. Então, a gente colocou ali que a avaliação formativa ela demanda três, dentro do seu processo, três coisas importantes e que são retroalimentos umas das outras, porque a gente começa geralmente pelo diagnóstico, observando ali o que a criança percebe, compreende, então é muito o olhar do professor para tentar entender como é que a criança aprende efetivamente, isso gera um processo de análise de como é que a criança está aprendendo, então eu, enquanto educador, reflito e decido quais são as melhores estratégias para de fato ajudar a criança a avançar e faço efetivamente uma intervenção para planejar, ajudar a recuperar o processo de aprendizagem ali e abrir esses novos caminhos de aprendizagem, aí eu volto para um novo momento em que eu replanejo e continuo todo o ciclo. Então, por que eu comecei por aqui? Porque, na verdade, quando a gente faz essa apresentação da avaliação como processo de aprendizagem, fazendo parte do processo de aprendizagem, o que a gente quer, na verdade, é que quando a gente passa para a apresentação dos componentes propriamente, o que a gente tem que fazer ali nos componentes, que habilidades a gente tem que desenvolver, essa percepção do que é a avaliação esteja presente em todos eles, em qualquer trabalho que o professor vai fazer, independente do componente no qual ele está atuando naquele momento. E isso é olhar para o estudante a partir das necessidades que esse estudante tem, porque uma coisa que deu para perceber muito claramente durante todo o trabalho que a gente realizou no semestre, no segundo semestre de 2021, foi o comprometimento da rede com as aprendizagens e com o processo formativo das crianças. Então, ao olhar para essas crianças, não como crianças que estão ali sendo classificadas como sabedoras de alguma coisa ou não, elas são crianças que devem ser olhadas com esse olhar do desenvolvimento integral, da formação integral, que vai envolver diferentes aspectos ali da formação humana dessas crianças. A avaliação precisa considerar de verdade essa questão do desenvolvimento integral das crianças, e, portanto, ela não pode ser um instrumento ali classificatório, mas tem que ser um instrumento de fato formativo para todo mundo que está envolvido no processo. Então, nós colocamos esse como um primeiro item para dizer que essa perspectiva de avaliação formativa, ela se apresenta em toda a proposta curricular de Hortolândia, mas ela vai ter especificidades para educação infantil, vocês vão observar quando estiverem lendo o documento, e ela vai ter especificidades para o ensino fundamental, que aí sim a gente vai olhar no caso do fundamental, trazendo uma coisa diferente, que é, nós vamos trabalhar com questões de habilidades, mas, de qualquer forma, isso vai permear todo o trabalho ali do currículo, como um todo, a proposta do curricular como um todo, para entender essa criança com a qual a gente está trabalhando, e que está ali na educação infantil e depois vai para o fundamental como um ser humano que precisa ser olhado na sua integralidade, em todo o seu desenvolvimento. Alan, por gentileza, bom, então agora a gente entra especificamente nos anos iniciais para dizer como é que os anos iniciais se estruturam dentro dessa proposta curricular. Então, assim como na base há um olhar, quer dizer, a base está ali efetivamente para dizer para a gente o seguinte, as escolhas que foram feitas ali são escolhas para formar o melhor ser humano que a gente puder, um ser humano ético, um ser humano responsável, um ser humano criativo, um ser humano crítico, um ser humano que transita por diferentes áreas da sua vida de uma maneira muito competente, muito instigada, curiosa, e que ele consiga solucionar problemas pessoais, problemas coletivos, tenha criatividade para fazer isso, para viver efetivamente. Isso se traduz por aquilo que a gente chama de competências, as competências gerais básicas estão lá para dizer exatamente isso para a gente e todas as escolhas, se a gente considerar ali agora já nos anos iniciais de habilidades que aparecem ali e das competências que aparecem especificamente nas áreas e nos componentes, são feitas justamente para fazer com que essas competências todas sejam desenvolvidas. A gente traz essa mesma perspectiva da base para dentro do currículo de Hortolândia para dizer o seguinte, a gente responde exatamente às demandas que estão ali na base e que são uma lei. A gente tem, de fato, de garantir que todas as crianças deste país e as crianças de Hortolândia, evidentemente, tenham seus direitos de aprendizagem reconhecidos e, de fato, ali compondo o seu dia a dia escolar. Quando a gente traz isso para dentro do currículo de Hortolândia, então a gente faz uma organização curricular muito parecida com aquilo que a base está trazendo. Então a gente tem lá as competências gerais, a partir das quais todos, todos os componentes, todas as áreas se dirigem, elas se organizam a partir dessas habilidades todas para fazer com que essas competências, desculpem, todas, sejam desenvolvidas e aí a gente organiza esse currículo por áreas de conhecimento. Então a gente tem quatro áreas de conhecimento, linguagens com quatro componentes envolvendo a área de linguagens, a matemática como o professor César Carigari já colocou que é área e componente ao mesmo tempo, ciências que também é área e componente ao mesmo tempo nos anos iniciais, depois isso muda para os anos finais, e ciências humanas que geografia e história é composta por dois componentes. O que acontece nessa organização? Cada uma dessas áreas também apresenta um conjunto de competências específicas da área, então nós vamos ter competências para linguagens, competências para matemática, competências para ciências e competências para ciências humanas e cada um desses componentes também tem as suas competências específicas. Então, a organização ela traz de fato aquilo que a base está nos pedindo. Mas qual é a grande, eu acho que o grande salto qualitativo que a gente dá em relação a muitos currículos, porque todos nós aqui temos muita experiência com currículos no Brasil, nós lemos muitos currículos, nós fizemos currículos e assim, ao acompanhar desde que a base foi homologada até antes, acompanhar a base depois a mais homologada e tudo o que aconteceu no país, de maneira geral, do ponto de vista curricular, o que a gente observou? Que uma grande lacuna, um grande ato dentro das questões curriculares foi como o professor César colocou na sua fala inicialmente, o currículo é praticamente uma cópia da BNCC. Isso quer dizer o seguinte, eu pego lá, tiro as coisas da BNCC e copio num outro documento, boto ali, muitas vezes, o meu estado, o meu município, seja lá, o que for, a minha rede ali e o currículo está pronto. Acontece que um currículo precisa necessariamente apresentar concepções e apresentar modos de fazer que são caminhos indicativos daquilo que uma rede, daquilo que como a rede pode ler o currículo que foi feito. Então, só reproduzir aquilo que a BNCC traz não é suficiente para gerar um entendimento e um percurso formativo posterior ao próprio currículo que dê condições para todas as pessoas envolvidas dentro de uma rede, gestores, educadores, botar o currículo em prática, fazer com que o currículo de fato seja implementado. Então, o cuidado que a gente tomou e que foi muito discutido, a gente, a equipe de Hortolândia e tal, foi pensar num quadro que não só trouxesse as especificidades da BNCC, como vocês estão vendo aí, que a gente tem o ano, esse foi um detalhe interessante, porque a gente organizou o currículo também de uma forma anual, para dar margem para as escolas, para os professores, professoras, de organizarem os seus planejamentos de forma articulada, sobretudo nos anos iniciais, essa articulação é bem possível, trazendo coisas das ciências com a matemática, com a língua portuguesa, então, às vezes, um assunto que está lá em ciências que complementa um assunto que está em língua portuguesa, eu posso trabalhar os dois assuntos no meu planejamento juntos, então, a gente deixou de uma forma anual, justamente para que ao olharem o currículo, professores e professoras possam, de fato, olhar e falar assim, olha, que interessante, se eu juntar isso aqui, esse tema e essa habilidade de língua portuguesa com esse tema e essa habilidade de ciências, eu estou trabalhando nas duas coisas e elas são complementares, bacana, então, ter deixado anualmente facilita na organização desse planejamento, aí nós trouxemos as unidades, temáticas, isso é uma coisa importante, as áreas e os componentes são organizados na BNCC por unidades temáticas, que são grandes temas que vão organizar grupos de habilidades, a única área, a única componente que não tem unidade temática é língua portuguesa, eu vou, no outro template, eu vou explicar isso para vocês, mas de maneira geral, todos os outros componentes são organizados por unidades temáticas e aí vem os objetos de conhecimento que eram os antigos conteúdos de que se falava antes, mas eles têm uma característica mais interessante porque eles são mais abrangentes e eles não são só meros conteúdos, mas eles são na verdade partes das habilidades, eles fazem parte da composição de um texto chamado habilidade, que vai dizer para a gente o que é que o aluno tem de saber fazer, porque uma habilidade na verdade é isso, por isso que a gente fala que o aluno tem que passar pela experiência do fazer, porque senão ele não aprende a fazer, e ele tem nesse quadro essa coluna que a gente está vendo aqui, que é de sugestões metodológicas, então nessa coluna, assim como o professor Sérgio já disse, a gente traz várias sugestões de como é que aquela habilidade ou um conjunto de habilidades pode ser desenvolvido considerando diferentes estratégias, considerando, às vezes, a conexão entre habilidades, considerando como aquele conteúdo, aquele objeto de conhecimento poderia ser desenvolvido dentro de um projeto, de uma sequência, enfim. Então, por que a gente colocou isso? Para dar um norte, para que quando todos estiverem lendo e contribuindo, agora quando a gente for colocar na sessão, na leitura pública, vocês podem contribuir com suas leituras, os seus olhares, se a gente for colocar isso, a ideia é essas sugestões me ajudam a pensar o meu planejamento, quer dizer, eu pegando o meu currículo em mãos, eu consigo pensar como é que o planejamento pode se organizar depois, porque um currículo é um norte, mas o planejamento do professor é que efetivamente vai fazer com que esse currículo funcione na prática, na sala de aula. Então, as sugestões, elas levam exatamente esse nome porque elas não são engessadas e elas não são as únicas possibilidades de trabalho, elas são algumas possibilidades que vão dando essa indicação para que o educador possa, de fato, pensar como é que eu desenvolvo esse conjunto de coisas, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Alan, por gentileza, você pode passar? O próximo. Isso, aí a gente chega a esse de língua portuguesa, coloquei o de matemática, agora colocando de língua portuguesa, por quê? Eu fiz os dois, porque, na verdade, língua portuguesa tem uma especificidade, por que ela tem uma especificidade, gente? Porque língua portuguesa é um componente transversal, todos os outros componentes, na verdade, precisam da língua portuguesa para se desenvolverem, mesmo matemática, a gente fala tanto em matemática resolução de problema, que está lá no currículo, no quadro curricular. se o estudante não sabe ler o problema, ele não sabe resolver o problema, para ler o problema, ele precisa saber ler. Então, há uma questão importante no currículo, em todos os componentes, que é letramento, que a gente fala bastante, letramento matemático, letramento científico, letramento da língua, e a gente fala especificamente língua portuguesa, nos dois primeiros anos em alfabetização, vocês vão ver que tem muita sugestão metodológica para isso, e a gente fala em língua portuguesa, não em unidades temáticas, a gente fala em campos de atuação social e em práticas de linguagem. Então, o grande diferencial do componente língua portuguesa e dos quadros que se apresentam em língua portuguesa é exatamente isso, é trabalhar a organização das habilidades que são próprias da língua portuguesa, tanto da alfabetização quanto das práticas de linguagem, quanto da leitura, da escrita e da análise linguística e da oralidade, por campos de atuação e por práticas de linguagem. Então, as habilidades, elas não estão ali soltas em atividades isoladas, elas precisam necessariamente serem trabalhadas na articulação entre diferentes práticas de linguagem. Eu falo, então, se eu leio um texto literário, eu leio, depois eu converso sobre esse texto com os meus pares nas rodas de leitura, eu faço, por exemplo, fichas ou registros de leitura, então, dali eu passo da prática de leitura para a prática de oralidade, para a prática de escrita, e eu tenho as de análise linguística, que no caso do primeiro e segundo dos anos são especificamente voltadas para a alfabetização. Então, os quadros que vocês vão encontrar, cada vez que, quando vocês forem ler os componentes, vocês vão encontrar um texto inicial que vai contar tudo sobre aquele componente, como é que ele se organiza, qual é a função dele, quais são os seus organizadores, as unidades temáticas nos campos de atuação, e vão encontrar, em seguida, os quadros curriculares que apresentam todas as habilidades que são da BNCC e que são obrigatórias por lei, a gente pode fazer mais, mas a gente nunca pode fazer menos do que a BNCC indica para a gente, e vão encontrar especificamente essa coluna de sugestões metodológicas que vão trazer realmente muitas orientações ali, sugestões de orientações e tal, que podem ser compreendidas por todos os educadores como sugestões que ajudam a pensar o planejamento, mas que não são as únicas, e que vão ser, na verdade, na sequência, depois que o currículo de fato deixar de ser uma proposta para ser um currículo, são coisas que vão ser muito expandidas e vão ser trabalhadas necessariamente num processo formativo, porque a implementação curricular demanda também um exercício mesmo formativo grande, de todo mundo envolvido nesse trabalho. Mas eu acho que basicamente é isso em termos de indicação de leitura que vale a pena a gente ter como destaque. Está sem som, César. Obrigado, Eliane, parabéns pelo trabalho, e a gente tem certeza que será uma grande contribuição para a rede. Bom, é o professor Donizete agora que vai comandar aqui a nossa continuidade de diálogo. bom, obrigado professora Sônia, professora Eliane, enxergamos bastante desse processo na leitura que estamos fazendo, isso é importante, né? Bom, quero agradecer a Márcia e a Dani que foram as pontes que me foram encaminhando algumas demandas aqui. Do ponto de vista geral, nós não temos perguntas, mas nós temos algumas contribuições que eu gostaria de passar rapidamente, tá? Muitos elogios, professor César, professor Eliane, professora Sônia, né? De todo o processo, começando pelos webinários, né? Pela proposta de participação, grande participação da nossa rede, de todas as modalidades, inclusive do Bolsa Cresce. Tem uma frase muito importante aqui, que é de Paulo Freire, eu acho que é fundamentalmente importante, não só de ser dita, mas de ser vivida. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Mas sabemos todos nós que nenhuma prática cai do céu, né? Ela é resultado de um esforço e dedicação peculiar, singular, singular, desculpa. e ela nos remete a todo momento ao exercício de reflexão daquilo que nós mesmos projetamos enquanto profissionais. Isso é fundamentalmente importante. Achei a frase pertinente. Parabéns a todos envolvidos no processo de construção do currículo. É um documento que traz autonomia, a educação do nosso município e o mais lindo, construído com a participação de todos. O nosso currículo próprio, né? Muitos agradecimentos aqui para os gestores, para os professores, para os profissionais da educação. Excelente a construção do currículo, né? Mas o momento histórico foi o que mais apareceu. Acho que todos nós esperávamos esse momento da rede, né? Não só acreditamos no currículo, porque vocês acreditaram em nós, né? Acreditaram primeiramente. Parabéns pelo trabalho, só aprendo. Todos nós somos autores do currículo municipal. Todos nós tivemos a oportunidade de vivenciar, participar e relatar da história da educação de Hortolândia. Parabéns a toda equipe envolvida. Devemos continuar a trilhar o currículo em sua implementação e fazer deste momento um emergir para que as ações e metas que levam os níveis de aprendizagem das crianças e dos jovens adultos. Muito bom. Enfim, vários elogios, várias pessoas colocando que é um bordado, uma coxa de retalhos, mas feito a muitas mãos. Pessoas agradecendo por ter feito parte desse processo, se enxergando no processo. Isso é fundamentalmente importante. Orgulho dessa rede municipal, precisamos avançar em muitas questões após esse currículo, é fundamentalmente importante isso, colocamos inicialmente. Momento histórico para a educação, feliz por fazer parte desse momento, tem muita coisa, eu estou reduzindo, sintetizando. Participação ativa em prol da aprendizagem das nossas crianças, 2022 será um ano decisivo para termos novas ideias, novas práticas, ou reavivá-las, Valquíria, porque nós temos certeza que existem excelentes práticas na rede municipal. É um documento que traz muito além de publicizar documentos, garante uma concepção de infância, isso é o mais importante, e garante, insere muitos pequenos, valoriza os insérios muito pequenos e pequenos acima de tudo, traz consigo uma história construída aqui. É um documento importante, principalmente pensado na inclusão, mas em condições e meios para que ele aconteça. Foi ótimo participar, é um processo de construção que proporciona momentos de reflexão. Agradecer à equipe do Centro de Formação, é reconhecer minimamente todo esse esforço e dedicação. Eu diria, Célia, que é agradecer de forma máxima, que sem essa equipe, muito do que foi apresentado hoje não teria ocorrido. Parabéns a todos os envolvidos, grato pela oportunidade de construção coletiva do currículo, esperando pela palavra norte e participar da construção do Currículo Municipal de Hortolândia, é refletir sobre as diretrizes, rever as teorias, revisitar práticas e, principalmente, ter o aluno e a criança como centro do processo da aprendizagem. É muito importante ouvir isso, né? É um currículo nosso, mas que define o nosso olhar e, principalmente, nos faz repensar que a criança deve ser o centro do processo. é por ela que nós existimos, é por ela que nós estamos aqui, né? Fizemos nossas escolhas, cada um de nós aqui fez as suas escolhas, eu fiz as escolhas de estar aqui, o professor César fez a escolha de estar ali, a professora Sônia, a professora Eliane, e as nossas crianças precisam ter o direito de fazer escolhas e, para isso, nós somos peças fundamentais para que elas possam fazer escolhas. eu acho que isso é fundamentalmente importante. Não sei se o professor César quer falar alguma coisa, eu gostaria só de agradecer novamente o professor Fernando, em nome do professor Fernando, agradecer toda a equipe da Secretaria da Educação, não vou citar nomes, eu tenho uma dificuldade de citar nomes e esquecer de alguém, mas eu quero agradecer de forma geral a todos, impreterivelmente a todos, supervisão educacional, diretores de departamento, coordenadores e professores de centro de formação, a Secretaria Municipal da Educação e todos que a representam, os nossos gestores municipais, peças importantes, sem vocês nós não teríamos dado conta disso, aos gestores, aos professores, profissionais, aos alunos, à comunidade, eu reconheço que nada tem sentido se nós não fizermos com o coração. E, para encerrar, pelo menos parcialmente pela minha parte, eu queria informar a todos os profissionais que os certificados de participação deste evento estarão disponíveis no portal a partir do dia 15 de dezembro, tá? Então, vocês vão entrar no portal, lá vai ter o acesso, como vocês sempre entraram, para que vocês possam fazer impressão do certificado. Quero agradecer, professor César, pela oportunidade, né, creio que aprendemos em todas as circunstâncias, das mais leves às mais pesadas, mas aprendemos, né? Agradecer a professora Sônia, a professora Eliane, pelos desafios, e também por acreditar que educação também é conflito, né? E a todo momento, o professor César trouxe uma coisa importantíssima que eu também acredito. Currículo é um processo de tensão e ele também é uma disputa de poder. Eu acredito que temos a oportunidade de trazer para este currículo o melhor de cada um de nós e, de alguma forma, nos colocar naquilo que nós realmente acreditamos. Então, meu agradecimento a toda a equipe, novamente, meu agradecimento à rede municipal e passo a palavra para a Fabiana. Muito obrigado, professor César. Bom, eu que quero agradecer você a todos, né, não vou só, viu, Fabiana, só um minutinho, mas só reiterar que para todos nós, para mim, para a nossa equipe, foi um processo de aprendizagem muito rico, eu tenho convicção, ainda mais conhecendo a todos vocês com profundidade, que isso que nós estamos agora entregando, nos próximos dias vão ter alguns retoques, finalizações, mas, enfim, a nossa equipe tem honra, tem orgulho de estar ajudando vocês a sistematizarem esse conjunto de conhecimentos que tem acumulado ao longo da história individual de cada educador, cada professora, cada profissional de educação de Hortolândia, com também a nossa experiência, né, eu acho que isso, acho não, tenho certeza que isso é uma contribuição importante, tenho também convicção de que esse produto, o produto desse trabalho coletivo, ele está em ótimas mãos, né, Donizete e todos, né, da equipe técnica, o próprio Fernando Moraes, a Roberta, enfim, todos que já foram nominados aqui, tenho ótimas mãos para que a implementação, né, primeiro, a finalização e depois a implementação dessa proposta educacional do Hortolândia, ela reflita um compromisso com a própria autonomia, né, se a palavra foi lembrada, é um fortalecimento do poder, da autonomia, é uma conquista da cidade. Muito obrigado pela oportunidade, nós temos dado a nossa modesta contribuição para essa conquista. Muito obrigado, boa noite a todos, um abraço a todos vocês. Boa noite, professor César, gente, muito obrigado, que noite memorável, agradeço professor César, professora Sônia, professora Eliane, o professor Donizete, que trouxeram para nós aí de uma forma sintética, mas ao mesmo tempo tão ampla, esse corpo que está tomando o nosso currículo aqui em Hortolândia, né, então aos nossos profissionais de educação de Hortolândia, em nome da Secretaria de Educação, nosso agradecimento e o nosso reconhecimento da força e do profissionalismo dessa rede, diante de uma participação tão expressiva na construção desse nosso currículo. E, como já disse, o professor César e também o nosso secretário de Educação, Fernando Moraes, esse currículo ele não está finalizado, né, então ele vai continuar aí na nossa rede e fica, além dos agradecimentos, um convite para que todos permaneçam participando e atuando na construção, finalização, repensar essa proposta nossa do currículo da nossa rede. Então, a todos, meu muito obrigado, desejo uma boa noite e uma excelente semana para vocês.